Esse é mais um guia de sobrevivência gastronômica e muita gente pediu pra gente conferir o chute vegetariano do M&M. A gente não, né? O Gabriel, né? Eu vou comer um de bacon. Vamos lá! Um oferecimento, Delivery Munch, o nosso aplicativo de pedido de comida. O cara que fez o cardápio... Entenda as coisas. Carne, vermelho, sem carne, verde. E os com carne tem vários tradicionais, carne, lombo, calabresa, filé, coração e bacon. Os cachorros quentes tem de uma a quatro salsichas e tem de linguiça com uma ou duas. E aqui as opções vegetarianas, tem também o cachorro quente com salsicha de soja, pode ser de uma ou duas salsichas. Quem vai querer comer quatro salsichas de soja? Porra, tem torrada com tofu, dog sem salsicha, que na real não é dog, é cadela. Vocês não conheciam essa, não. Os cheios vegetarianos tem de aipim, batata, batata doce, cenoura, couve, moranga, mostarda, bife de soja, brócolis, espinafre, lentilha, berinjela, ervilha, grão de bico, feijão, azuque e cevada. Nossa, cara! Vegano é sem ovo e sem queijo. Não é que tipo assim, o couve vai vir em folha de couve. Não, é um bife feito de couve. Se você não tem paladar infantil e gosta de experimentar umas coisas diferentes, meu, chega aí. Com a x-berinjela, tá? A gente vai vir um monte de berinjela? Não. Eles fazem um bife de berinjela. Sério, meu, isso é muito bom. Perdeu de bacon? Claro que vou, mas tu é um idiota de achar que isso aqui é ruim só porque não tem carne. Prova, Adilho. Não, obrigado. O pessoal tem preconceito, acha que comida é porque é vegetariano, é ruim, não tem gosto de nada. Cara, isso aqui é muito bom. O Gabriel pediu um x vegetariano e eu pedi um de comida. Ah, o Gabriel tá sarreando porque eu vim aqui e não comi um negócio diferente e tal. Eu tenho que provar todos os x com bacon na cidade. Essa é a minha missão. Outro ponto legal, eu pedi 100 milho e veio 100 milho. O x-bacon vem com carne também. Ele é muito gostado. Eu não sei se é a luz aqui, mas tem uma maionese verdinha, faz amante artesanal. Tudo integrado, tudo bonito. Tem que ter uma certa embocadura pra conseguir desbravar ele. Cara, olha o bacon, cara. Muito gigantesco. Eu peguei o cachorro, três salsichas. O cachorro tudo bom, bastante maionese. Eu acho meio bagunçadinho só. Tá bagunçado, mas tá bom. Aí eu pedi só comida porque ele vive é ruim. Todo mundo sabe de história dele, não que não. Muito recomendado. Fica aberto todo dia das 6 às 11h30. Então a galera vem aqui antes de ir pra festa. Porque fica na bocada aqui da Cidade Baixa, nessa pracinha que eu nunca sei o nome. E na real, nessa rua aqui, nunca ninguém sabe o nome. Se ela é Fernando Machado ou se ela é Aline Silva. Os títulos italianos são muito bons pra ver também. Proveio de italianos. A galera vem aqui tomar ceva. Tem refri de litrão também. Ceva de litrão. Tem até suco verde ali. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo com os teus amigos de italianos. Pra eles verem de comer no cheese bacon. E continua torcendo pra gente lá no Batalha dos Cozinheiros na Record. Toda terça, às 10h30 da noite. Olha aí, a gente foi semana passada a flambar legumes lá na Batalha. Ela não deu certo. Por isso que eu já não comi de treino hoje. Baixe o aplicativo ou acesse o site.